24ª verdade, Ministério Apostólico e Profético Antes, qual era a compreensão? Que o Ministério Apostólico e Profético caducaram no primeiro século Ah, não existe mais apóstolos, não existe mais profetas Isso é falta de revelação Nós só aceitamos pastores, mestres e evangelistas Apóstolos e profetas, não Isso é falta de revelação Efésios 4,11 Fala que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas Pastores e mestres Até que todos nós cheguemos na unidade Até que todos nós cheguemos na varonilidade A medida de Cristo, da estatura de Cristo Então até que todos nós alcancemos essa estatura de Cristo Jesus vai continuar dando para a igreja Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Os cinco ministérios ele vai continuar Não foi os doze só? Não foi os doze só É que falta a revelação de compreender que existem três tipos de ministério apostólico Os doze, que é o primeiro tipo, que nunca mais vai existir igual Os doze, por quê? Porque eles foram testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus Eu falo que eles não chegam a um Os de hoje não chegam a um indio Claro Uma unha Daqueles apóstolos Então Não tem comparação Tem muita mais responsabilidade para falar que apóstolos Hoje eu não vejo apóstolos Hoje eu não vejo apóstolos Não vejo Aí tem uma segunda característica de ministério apostólico Que é Paulo e Barnabé Que a Bíblia em Atos 14 chama eles de apóstolos Que está além dos doze Ele não era dos doze Agora tem uma terceira característica de ministério apostólico nos dias de hoje Que são esses homens que funcionam num serviço apostólico Porque o trabalho de natureza que eles executam Tem esse feeling apostólico Entende? Não é um trabalho pastoral Esse tipo de trabalho que alguns exercem por aí É um trabalho apostólico O pastor não faz isso Não é função Eu não estou fazendo aqui juízo de valores Falando qual é melhor e qual é pior Estou falando que existem funções diferentes Ninguém é melhor do que ninguém Acontece que no corpo de Cristo existem funções diferentes por causa do dom Cada um serve no seu Como está escrito em 1 Pedro 4.10 Entende? Acontece que aí também Todo mundo quer ser apóstolo porque é aquele que viaja Porque todo mundo gosta de viajar Mas você não precisa ser apóstolo para viajar Você pode viajar assim Como pastor, você não é ser evangelista Porque não é Entrou um erro no meio da igreja Que o apostólico e o profético é o único ministério extra-local E não é O título é o Timóteo, o evangelista E era um ministério extra-local Mas uma equipe apostólica funciona nos cinco ministérios e no extra-local Um pastor sendo enviado para outra localidade Um mestre sendo enviado para outra localidade Então isso daí É uma coisa que a gente precisa aprofundar também bastante Às vezes acontece muito Tem muita gente querendo ser apóstolo porque não descobriu o seu dom Descobriu a sua matéria-prima E se compara com o outro Isso é uma doença terrível Uma das coisas que eu mais tenho clamado ao Senhor É que Ele nos ensina a parar de se comparar com os outros A gente não tem que se comparar com ninguém Quem se compara um com o outro é porque não encontrou o seu lugar no corpo de Cristo E quando você encontra o seu lugar no corpo de Cristo Você descobre uma nova consciência do seu valor E você não sente mais necessidade de se comparar com os outros Ainda que o seu ministério seja qual for Descobre o seu e funciona nele Sem se comparar com as pessoas Não precisa disso A gente se compara Aquele lado é o chamado apostólico Eu me comparo com ele e tento produzir os frutos que ele produz Eu vou me frustrar A conta nunca vai bater A matéria-prima que eu carrego É diferente dele O dom que ele carrega produz aquele fruto lá O dom que eu carrego produz outro fruto Se eu quiser dar o resultado que ele dá Eu nunca vou conseguir Eu vou me frustrar Porque eu carrego outra matéria-prima Eu tenho que servir no meu dom Cada um no seu